Fala aí turma, bom ou não? Tudo tranquilo? Então, um amigo meu trouxe essa placa do J5 Pro Meio que no desespero, que ele foi Fazer uma troca de conector de carga lá Na lojinha dele E ele disse que depois que trocou o conector Que encaixou aqui, o CI pegou fogo Aquele 6in Que fica aqui, que auxilia na carga do telefone Eu acho que ele é o transferidor, né? Chega 5V pra ele Deixa passar 5V Pro outro lado dele Já fiz os testes de continuidade Eu não entendi porque esse capacitorzinho Que tá nessa ele sozinho aqui Ele dá continuidade lá com o CI de áudio CI de áudio Então, esse CI aqui, ele também manda Certo? Ele manda informação lá pro CI de áudio Na hora que pluga aqui o conector Ele faz aquele barulho, né? Plu! Despluga, faz plu! Eu creio que é isso, né? Mas aqui agora eu vou tentar mostrar pra vocês aí Onde faz o jumper Na internet tem Negócio que aqui fez buraco na placa Tinha que mostrar no microscópio Mas eu vou chegar perto Eu preciso dessas bolinhas que se perdeu aqui, ó Eu tenho que emendar Essa bolinha aqui Com a do meio E com essa daqui Essas três, ó Eu vou tentar fazer o serviço e mostro Só uma dica rápida aí, ó Que acontecer isso aí Consegue salvar o aparelho O problema é só soldar naquele ponto ali Que já era Mas eu vou tentar aqui Vou mostrar o serviço pronto E ver se ele carrega Porque fazendo aqui tá difícil Meu microscópio é de Daqueles mais barata Então não tem a câmera Meu é esse aqui, ó Yashun AK21 Então não tem aquela camerazinha Que fica aqui, ó Pra mostrar o serviço Só se eu pôr o celular Que sim Vou dar um jeito aqui Eu mostro pra vocês aí Mas antes, pessoal Vou ver se não tá em curto isso aqui Vou tentar rastrear o 5V Vou conectar aqui Não deu consumo de nada ali Então não tá em curto É, na internet tem as pessoas ajudando Mas é sempre bom a gente confirmar Ver se dá certo Não sair confiando Aqui no CIzinho aqui não tem nada 5V chega nesse primeiro capacitor Aqui não tem nada Tem uma trilha central aqui Aquela que só tá o pontinho Eu queria medir ela Nela também não tem nada Nem no resisto aqui Então a gente vai fazer o que? Vou pegar esse 5V aqui E jogar pra cá Pra esse segundo capacitor aqui E esse resisto Vou fazer tipo um Lzinho ali Beleza? E vamos ver se vai dar certo Aqui nem precisa eu pôr bateria Nem nada Porque sem esses Com esse buraco aqui Que a internet de placa aí Não vai Sabe que não vai carregar nunca Então o primeiro de tudo O pessoal tem que fazer É limpar bem o lugar Fazer uma raspagem Tirar todo o carvãozinho Que eu achar ali Que o carvão Ele é condutivo Então se eu jogar o 5V pra cá E tiver carvão Dentro desse buraco aí Vai sair fogo Então beleza Agora eu vou ali no microscópio Eu vou ligar Esse capacitor nesse E daqui Vou puxar um fiozinho Pro resistor aqui Segui na trilha Então pode emendar Essas duas trilhas Esses dois pontos Daqui pra cá E aqui Esses dois aqui Se eu não me engano Isso aqui Eu não errei o datasheet não Mas é Por base Aqui deve ser onde O aparelho Identifica o carregador Onde aparece o rainho Aqui Essa é a trilha Que faz o som O sonoro Dele Quando conecta Coneca no carregador Estou falando assim Na minha cabeça Eu penso que é E aqui é onde Ele transfere Os 5V pra cá Depois que eu fizer tudo Ele parar de fazer o barulho Mas está sem a tela Nem tem como eu provar isso Mas vou fechar aqui Solta aqui E emenda aqui Se aqui tivesse tudo certinho Se tivesse todos os pontos De solda Era só fazer um L Zinho aqui Juntar 3 trilhas Mas como aqui Está tudo detonado Então vai ter que ser aqui mesmo 1, 2 E joga pra cá Ou ali Vou fazer e mostro Pronto E aí pessoal Já fiz Fiz com o estanho mesmo Emendei aqui Esses dois Vendei Esses dois E as duas Trilhas Os dois pontos Que sobrou Lá Está aí Bora pro teste Vamos ver se vai pegar fogo Deixa eu montar Aqui A hora que eu vou pôr na carga Eu vou pôr em mostrando Sai fumaça Todo mundo vê Onde eu pus aqui No aro Então encaixa Esse cabo Aqui já E agora Bateria E eu já vou ficar Com o dedo aqui Assim Se esquentar Eu já Já sei que deu errado E vamos plugar Eu tô procurando Bateria já Pessoal Procurando Se a tela tá descarregada Eu não testei antes Pra depois filmar Tá aqui Se ele ficar nessa De 600mA Vai ter que medir Medir Bem Não tem um resistor Aqui Não Ele tá do outro lado Porque o resistor Tem um fuzistor Que é ligado Na Na bateria Só que ele tá do outro lado Mas Deu 600mA Ali Deixa eu ver A tensão Que tem aqui 1.7 Aqui tem um diodo Zen Aqui Aí Aqui Deve ser o diodo Da bateria Aqui Isso tá variando Aí Vamos fazer um teste Pra aí Eu tenho que mapear Quem é quem Aqui Pegar aqui O diodo E vamos ver Se ele tem a ver Com a bateria Tá aí Não Vê se a carga Da bateria Tá baixa Porque se tiver Menos de 3.6 Não carrega Aí Ah não 3.6 Então tem que Carregando Então tá faltando Então tá faltando Mais algum Sinal Ali Deve ter Arrebentado Mais trilha Ah não Ah não Pessoal Porque Certo É o conector De carga Porque ele trocou A base Aqui Foi trocada A base Deve ter sujeira Dentro Eu só tirei E engatei De novo E carregando Normal Aí Normalmente Aqui tá sem a tela Porque terceirizado É assim Beleza Pessoal Então fica Uma dica Aí Se acontecer De Danificar O CI Lá Tem Tem jeito É só Fazer o Jumper Que aí Ele volta A carregar Deixa um Joia Aí Se inscreve Para ajudar O canal E até O próximo Vídeo E o próximo Pepino Que aqui Só chega Pepino